Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje a gente continua aqui o nosso player do audiobook, mas com um detalhe, é que agora a gente vai finalizar as funcionalidades principais do nosso player. E tudo isso aqui na aula de hoje, logo após a vinheta. Então bora lá! Então vamos lá, galera! Na aula passada a gente fez o seguinte, a gente preparou aqui todo o nosso player que tá aqui funcionando. A gente consegue fazer a troca de faixa, a gente consegue operar tudo corretamente, você vê que tudo funciona aqui bem certinho, só que a gente não consegue fazer o controle aqui de, bom, progressão dentro da faixa, isso é, eu não consigo clicar aqui e modificar onde eu estou dentro da faixa. Não é verdade? Bom, nesse caso eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá! Então, pra isso, eu vim aqui no app.jsx e o que eu quero fazer? Eu quero estabelecer aquelas funcionalidades, primeiro, de avançar e de retroceder ali dentro daquela faixa. E você vai ver que elas são bem simples, na verdade, bem intuitivas. Pra isso, eu vou fazer uma função aqui, aqui ó, vou escrever uma nova função. avançar, 15 segundos, beleza? Isso aqui é o nome da função, não podia ser mais descritivo. Vou pegar aqui, vou construir essa função aqui e o que ela vai fazer? Adivinha? Ela vai pegar exatamente, ela vai fazer exatamente o que a gente imagina, que é pegar a tag de áudio, tá? Eu tenho uma referência, a tag de áudio já preparada ali, que a gente já preparou das aulas passadas. tag de áudio.current, pra pegar ali o elemento, de fato, tag de áudio, que tem uma propriedade chamada current time, beleza? Que é o tempo atual, o tempo atual da faixa. E olha que maravilha, o tempo atual da faixa dá justamente qual é o momento da faixa, qual é o momento que ele se encontra aí no tocar da faixa. E, se eu quero avançar 15 segundos, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Mais igual a 15, beleza? Super tranquilo, super simples, isso aqui que é o equivalente a pegar e falar que isso aqui, que esse valor aqui vai ser atualizado pelo quê? Por isso aqui, pelo mesmo valor acrescido de 15, entendeu? Então, eu quero acrescentar 15 segundos a esse elemento, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou botar mais igual a 15, que é uma forma reduzida, mais elegante de escrever isso aqui, beleza? Isso aqui, olha só, se eu pegar essa função, colocar aqui, passar aqui essa função pro nosso componente botões controle, então, eu vou botar aqui, ó, avançar 15 segundos é igual a, eu vou botar aqui, avançar 15 segundos. Isso significa que agora eu tenho essa função sendo recebida aqui dentro desse meu, dentro desse meu componente, por meio desse objeto props. A gente também aprendeu em aulas anteriores, e eu vou até fazer um ajuste aqui no meu código pra melhorar a legibilidade, baseado nisso que a gente aprendeu, que é o quê? Que a gente não precisa botar necessariamente props aqui, a gente pode simplesmente, e aí fica mais legal, mais elegante, mais bonito aqui, o código mais legível, se a gente simplesmente, ao invés do objeto props, a gente coloca já quais são as propriedades que a gente vai utilizar. E aqui, ó, retroceder faixa, tocar ou pausar faixa, essas todas aqui que eu tô tirando aqui do props, tá vendo? Tá tocando, avançar faixa, beleza? Daniel, qual é a diferença disso? Qual é a diferença do que você tá fazendo agora pro que a gente tinha antes? Então, é a mesma coisa, na verdade o que eu tô dizendo é o seguinte, aqui, quando eu faço essa estrutura, eu tô dizendo, por isso que tem essas chaves aqui, olha, eu tô recebendo um objeto de props aqui, e esse objeto de props contém todas essas informações, e essas informações são relevantes pra mim. Então já me entrega essas informações. É isso que eu tô dizendo, eu tô explicitando que eu vou utilizar essas informações. E aí, quando eu for utilizar, nos pontos do código em que eu for utilizar, eu não preciso escrever props.nome.informação, eu só invoco a informação direto, beleza? Então você vai ver que eu tenho uma preocupaçãozinha com legibilidade aqui do código, e isso aqui é mais legível, né? Torna a estrutura mais legível, não que a anterior estivesse errado, na verdade o resultado é o mesmo, beleza? Tá, Daniel, por que você fez isso? Exclusivamente por legibilidade do código, e também por quê? Porque agora, como essa estrutura assim, repara, eu escrevi quatro props aqui, eu já tinha quatro props aqui, que eu estava utilizando, e eu vou adicionar uma quinta. Pô, se eu quiser depois adicionar uma sexta prop aqui nesse componente, vai ser mais fácil pra mim, ao entrar no componente, identificar o que já está presente aqui, sacou? Porque eu já tenho uma listagem logo de início, beleza? É por isso que eu fiz, pra melhorar, pra facilitar a minha vida enquanto desenvolvedor. Bom, com isso aqui feito, eu tenho acesso a essa funcionalidade aqui, dentro desse componente, que significa que eu posso pegar esse botão aqui, por exemplo, de esse botão aqui, que é o botão de avançar 15 segundos na faixa, e eu vou fazer o quê nele? On, click. Beleza? On, click. Eu vou pegar, eu vou acessar esse atributo aqui dentro dessa tag, e eu vou dizer que ele vai invocar a função avançar 15 segundos. E aí, olha só o que acontece. Aqui, você está vendo aqui que está funcionando, está vendo? Eu estou clicando aqui e eu estou adicionando 15 segundos, e ele está respeitando essa adição. Olha só. Cliquei aqui, cliquei, cliquei, cliquei. Você está vendo que tem 15 segundos sendo adicionado toda vez que eu clico. Agora, eu quero chamar a atenção para você, chamar a sua atenção para um detalhe muito importante, que é o seguinte. Eu disse para você que o lance do React era fazer uma estrutura que reagia, que atualizava automaticamente a página, na medida em que variadas de estado eram atualizadas. Isso aqui não é uma variável de estado. Putz, a minha tag de áudio não é a variável de estado, é uma variável normal que está olhando para uma tag, para a tag de áudio. A minha variável tag áudio, ela está olhando para a tag de áudio. Beleza. Por que está atualizando automaticamente? Porque está, porque eu tenho aqui, toda vez que eu clico aqui, olha só, a barra de progresso avança, o tempo aqui atualiza. Por que está atualizando automaticamente? Se você dá uma olhada aqui, no container progresso, beleza? no container progresso, a gente tem aqui a definição, olha, do tempo aqui, do tempo atual da faixa, sendo usada para calcular tanto a barra ali de progresso, quanto esse marcador de posição, quanto a indicação aqui de qual é o tempo. Ou seja, todas essas informações aqui são utilizadas em função dessa variável de estado aqui. Beleza? Então, essa variável de estado está sendo utilizada para calcular todas aquelas informações. Isso a gente fez na aula passada. E o que está acontecendo também? Aqui no gerenciador de faixa, a gente tem aqui essa função aqui, esse atributo aqui, onTimeUpdate, o que significa? Ele significa que quando a tag de áudio tem uma atualização no tempo dela, e é isso que a gente está fazendo, porque a gente está adicionando aqui em segundos, ela vem e automaticamente define um novo valor para a variável de estado. Para quê? Para sincronizar a variável de estado que está controlando o tempo atual com o novo valor lá da tag de áudio. Beleza? Então, isso aqui está atualizando a variável de estado. E aí, a variável de estado sendo atualizada, tudo que é calculado a partir da variável de estado também é atualizado. Beleza? É por causa disso aqui que a gente está conseguindo que as coisas estejam todas sincronizadas, tudo certinho. Beleza? Então, a gente está usando o poder da variável de estado somado a uma característica, a um poder, a uma capacidade do próprio HTML, porque as funcionalidades da tag de áudio aqui são do próprio HTML. Eu estou tirando de lá. Beleza? Com isso entendido, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui para o app.jsx e eu vou fazer uma funcionalidade muito parecida, só que é, olha só, const retroceder 15 segundos. Que, adivinha só, vai ser uma função idêntica, só que ela vai fazer o oposto. CurrentTime vai ser menos igual 15. E aí, com isso, eu tenho aqui uma função que vai retroceder 15 segundos na faixa de áudio toda vez que ela for executada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa função para esse componente aqui que tem os meus botões. Então, retroceder 15 segundos. E aqui dentro do meu componente, botões controle, ah, é por isso que eu fiz aquela pequena alteração, aquela pequena refatoração do meu código. Beleza? Refatoração. Gente, isso é um termo usado para quando a gente vai e quando a gente reescreve o código fazendo pequenas alterações, não para mudar a funcionalidade, não para corrigir nada, nem para alterar nada, mas só para melhorar a legibilidade do código. Aqui eu fiz aquela refatoração porque agora, olha só, eu tenho aqui todas essas props e eu posso ver aqui que, ah, não, realmente, eu ainda tenho que adicionar essa retroceder 15 segundos porque ela ainda não está presente aqui. Eu tenho que dizer que ela é recebida aqui por esse componente. Por quê? Porque ela sendo recebida, então ela pode ser utilizada aqui dentro do componente. especificamente no botão de a flecha no sentido anti-horário. Aqui, arrow counterclockwise. Aqui, um clique. E aí eu vou dizer que ele vai usar, quando eu for clicado, esse botão aqui vai retroceder, vai executar a função que retrocede 15 segundos aí na minha faixa. E olha só o resultado. Retroceu 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. A gente tem aqui. Está funcionando. Beleza? Pô, irado, bacana. Isso aqui, na verdade, foi até relativamente simples. A gente conseguiu fazer aqui a funcionalidade de avançar e de retroceder aqui a faixa. Pô, legal. Mas tem uma funcionalidade a mais que eu gostaria de colocar, que é a seguinte. Eu gostaria de clicar aqui na barra de progresso e fazer o progresso aqui, fazer a minha faixa pular para o ponto em que eu cliquei. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no app.jsx, primeiro de tudo. Eu quero estabelecer mais uma referência, porque eu vou pilotar mais uma tag HTML. Então, aqui, ó. const barra progresso é igual a useRef no, ou seja, eu vou preparar essa variável para ela ter uma referência mais uma tag, exatamente como eu fiz na tag de áudio. Ela começa com uma referência vazia. Eu vou passar essa referência aqui para o componente que tem a barra de progresso, que é o componente container, progresso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Ele tem uma nova propriedade, referência, que é igual ao quê? Barra progresso, ou seja, eu passei essa variável que tem uma referência vazia aqui para dentro do componente. Então, aqui dentro do container progresso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que ele recebe essa variável, barra progresso, tá bom? Tá aqui, barra progresso, e aí, o que eu quero que ele faça com ela? Eu quero que ele pegue essa div aqui, ó, o progresso total, essa div é o que determina qual é a barra de progresso, é o que determina a barra de progresso. E eu vou dizer que ela vai estabelecer, aqui, ó, ref, e o que ela vai usar como referência? Essa variável aqui, barra de progresso. Então, com essa estrutura aqui, agora eu linkei, eu juntei, eu conectei aquela variável que eu criei com o useRef aqui, nesse atributo aqui. Basicamente, determinando então que aquela variável agora vai ter as informações dessa div. E por que isso aqui é importante para mim? Porque eu preciso das informações dessa div, que é a responsável pela barra de progresso inteira, para determinar onde foi o meu clique, sacou? Porque eu quero clicar na barra de progresso e eu quero que a música ou que a faixa avance para o ponto correspondente ao meu clique. Beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. App.jsx, eu vou criar mais uma função. E o nome da minha função vai ser avançar para, beleza? Avançar para, porque ele vai avançar para onde eu cliquei, tá bom? Botar aqui, construir aqui uma estrutura de função vazia e aí o que eu quero que aconteça? Bom, primeiro de tudo eu vou pegar a largura da minha barra de progresso, tá? Porque eu vou fazer uma pontinha matemática, mas que ela vai fazer sentido, eu vou explicar para você. Então aqui, const largura da barra de progresso, ela vai ser o quê? Barra de progresso ponto current, beleza? Porque é aquilo, é a mesma forma lá que a gente lidava com a tag de áudio. Para, quando a gente cria uma variável com esse useRef, a gente tem um campo current e esse campo ele aponta para o elemento que a gente elencou a essa variável do useRef, beleza? Ponto, a gente vai botar aqui, client width. Client width é uma propriedade que qualquer elemento HTML tem que me informa qual é a largura desse elemento em pixels, beleza? Pixel, que é a medida ali de comprimento do computador. Então aqui, largura, client width, beleza? que está aqui na referência que está aqui na referência do elemento. Beleza, então aqui eu tenho a largura do elemento. Agora, eu vou fazer o seguinte, agora, eu vou, primeiro de tudo, eu vou pegar e vou botar essa função aqui, avançar para, eu vou pegar ela e vou passar ela para a barra de progresso, beleza? Então aqui, avançar para e eu vou dizer que o componente container progresso tem acesso a essa função. Por quê? porque eu quero que essa função esteja associada, que ela seja executada no clique, no momento em que ela for, ouviu um clique na barra de progresso, beleza? Então aqui, onClick e ele vai executar essa função avançar para, beleza? Gente, vamos lá, isso aqui é do próprio JavaScript, beleza? Isso aqui é do próprio JavaScript. Quando eu clico em algum elemento, houve um evento de clique, beleza? Houve um evento de clique, isso é, a página da internet, o navegador, ele é capaz de perceber que, opa, o usuário clicou aqui, beleza? Então quando eu falo onClick e eu boto ali a função, eu estou dizendo que o navegador identifica um clique naquele elemento e vai reagir com aquela função, beleza? Então o que eu posso fazer? Bom, aqui então, todas as funções que a gente estava colocando, a gente colocava que elas não recebiam nenhuma informação, mas tem uma informação que o navegador disponibiliza por padrão e que a gente pode usar. E aí a gente só precisa explicitar ela, que é um objeto com as informações desse evento, no caso, o evento de clique. Então eu vou botar aqui, evento, beleza? Então isso aqui é padrão. Eu podia ter usado esse objeto aqui em qualquer uma dessas outras funções aqui que eu associei a qualquer, a todos os outros botões ali que eu botei em funcionalidade de clique, lembra? Mas aqui é que para nenhum deles era necessário. Para esse é. Por quê? Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Const, aqui, tempo, novo tempo, beleza? Novo tempo. Por quê? Porque eu quero pular para um novo tempo ali na minha faixa. E como é que eu vou fazer esse cálculo? Bom, eu vou fazer o cálculo do novo tempo baseado no seguinte. Eu cliquei em algum lugar ali da minha barra de progresso. Se eu cliquei no fim da minha barra de progresso, bom, eu cliquei lá no fim da minha barra de progresso. Se eu cliquei no início, eu cliquei lá no início. Vamos supor que eu cliquei na metade. Vamos supor que eu cliquei na metade. Como é que eu vou identificar onde eu cliquei? É aí que entra esse elemento aqui, o evento. Por quê? O evento, ele tem um campo chamado native event. Beleza? Native event. E dentro desse campo native event, ele tem um negócio aqui muito legal que é offset 6. Beleza? Offset 6. O que é isso? Offset 6 é o seguinte. Ele, o evento, o evento, e aqui foi um evento de clique. Aqui no native event, ele tem a identificação de qual é, a partir do início do elemento onde eu cliquei, quanto na horizontal eu andei. Beleza? Ou basicamente, quanto da largura do elemento em pixels eu andei aqui do início do elemento. Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma coisa mó doida, mas acompanha comigo. Basicamente é o seguinte. Se eu tiver clicado aqui, vamos supor que aqui é a metade do elemento. Vamos supor que aqui é a metade do elemento. Se eu cliquei aqui e esse elemento tem, sei lá, mil pixels, eu cliquei aqui na parte aqui 500 pixels. Beleza? Se aqui é a metade do elemento, eu cliquei e ele já tem até aqui 500 pixels. Sacou? Então 500 pixels é a metade de mil pixels. Beleza? É isso que eu quero identificar. Quantos pixels eu já andei? Essa informação vai vir aqui pra mim no offset x. Beleza? Essa informação vai vir no offset x. Vamos supor que aqui é 10% da minha barra de progresso. Eu cliquei aqui, então vai ser um décimo dos tais mil pixels. Ou seja, vai ser 100 pixels. Sacou? E aí a partir dessa informação do offset x, eu vou calcular qual é o momento da faixa que eu tenho que ir. Pra qual momento da faixa eu tenho que ir por uma questão de proporcionalidade. Beleza? Você vai ver isso comigo. Olha só. Offset x, ou seja, quanto a partir do início do elemento eu já... Em que... Quanto a partir do início do elemento eu cliquei, sabe? Em quantos pixels a partir do início do elemento eu cliquei. Beleza. Então, eu vou pegar esse elemento aqui e eu vou dividir pelo quê? Pela largura. Pela largura do elemento. Sabe por quê? Porque isso aqui agora passa a não ser uma informação de pixels. Isso aqui passa a ser uma informação só de proporção. Sacou? Porque se eu divido pela largura, a largura do elemento é tudo, né? É a largura inteira da barra. Vai ser, sei lá, os mil pixels. Então, se eu clicar aqui vai ser mil sobre mil que dá um. Por quê? Porque eu já estou no final. Um é 100%, né? É porque eu já andei a barra inteira. Se eu clicar aqui, sei lá, se aqui é 60% da barra eu cliquei aqui vai ficar 600 pixels sobre mil pixels que dá 0,6 que dá um 60%. Sacou? Então, eu tenho aqui uma proporção da faixa. O quanto da faixa eu estou querendo para onde percentualmente da faixa eu estou querendo isso. Esse percentual ele vai me dar essa informação. É isso que eu quero. E aí, olha só. Eu vou pegar aqui, evento, native event offset x e eu vou dividir pela largura. Isso aqui vai me dar uma informação de proporção aqui de onde eu quero uma proporção ali da barra de progresso de onde eu cliquei. E aí, eu vou pegar isso aqui e vou fazer o seguinte. Essa proporção eu vou pegar e vou multiplicar ela pelo tempo total da faixa. Sabe por quê? Porque aí, com essa proporção, vamos supor que eu tinha aqui, sei lá, 0,6 60%, né? 60% vezes o tempo total da faixa isso vai me gerar uma nova informação do tempo que é o quê? Com 60% da faixa já completa. Isso aqui, na verdade, vai me dar a informação de qual é o novo tempo que eu quero estabelecer com esse meu clique. Sacou? se eu clico aqui que é, sei lá, 60% da barra aqui eu quero que ele vá pra 60% da música concluída faltando só 40%. Ou seja, eu quero que ele vá pra um lugar da minha música que é correspondente ao lugar da barra em que eu cliquei. Sacou? Se eu clicar aqui no final eu quero que ele vá pro fim da música. Se eu clicar aqui no início eu quero que ele vá pro início da música. Se eu clicar no meio eu quero que ele vá pro meio da música. Se eu clicar aqui eu quero que ele vá pra, sei lá, 60% da música. Se eu clicar aqui, 70% da música. Sacou? É isso que eu tô fazendo. E aí, com isso feito, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha só. Vou pegar aqui, eu vou pegar aquele tagaudio .current .currentTime ou seja, a mesma informação que eu tava usando lá no avançar e retroceder aqui em segundos só que eu vou fazer o seguinte, o tempo atual da faixa vai ser atualizado pra o quê? Pra essa variável novo tempo aqui que eu calculei. Beleza? Com isso aqui feito, olha só. Eu tenho isso aqui. Então, olha só isso aqui. Ih, gente, só um segundo. Se não deu certo, peraí. Ah, tá. Gente, bobagem. Olha só. Tá vendo aqui o componente container barra de progresso? Aqui, ó, container progresso. Eu passei a variável pra ele, barra de progresso só que eu passei com com esse nome aqui, referência. Então, aqui dentro ele tem que usar esse mesmo nome, né? Referência. Beleza? Referência. E aí, aqui, ele tá pegando referência e tá usando aqui. Não é barra de progresso. Beleza? Aqui fora, no app.jsx é que eu falei. Ó, esse componente espera uma propriedade referência e eu tô passando pra ele a variável barra de progresso que vai fazer a vez dessa propriedade. Beleza? E aqui dentro tá bom. Então, ele esperava a propriedade referência e ele vai usar essa propriedade referência. Tá bom? Eu só tenho que usar aqui tudo com os nomes correspondentes. Se eu tivesse usando a barra de progresso aqui, ela teria que ser barra de progresso aqui pra lá dentro eu poder utilizar a barra de progresso lá dentro do componente. Mas com isso tudo aqui feito, vamos lá. Olha só com isso aqui feito, eu tenho aqui a capacidade de clicar aqui na minha barra de progresso e ver o meu progresso sendo atualizado pra onde eu cliquei. Tá vendo? Ó, cliquei aqui e aí eu vi aqui o meu progresso sendo atualizado pra onde eu cliquei. Beleza? Gente, a gente aqui manipulou essas informações e conseguiu com isso verar aqui aquela funcionalidade de clicar e aí controlar o momento atual da faixa baseado em onde a gente clicou. Pra encerrar, eu vou só dar uma dica aqui. Tá vendo aqui, ó, eu cliquei aqui beleza? Tá funcionando, tudo certo. Ó, cliquei aqui também. Mas se eu clicar um pouquinho aqui embaixo, ele não vai. Por quê? Porque eu tenho que clicar especificamente na barra de progresso. Só que a barra de progresso é fininha. Às vezes, assim, pô, eu erro a mão, clico ali um pouquinho embaixo e aí não vai. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço pra ficar mais fácil de operar essa funcionalidade aqui? Eu posso vir aqui no container de progresso, tá vendo? Container de progresso. Eu disse que essa funcionalidade de avançar a faixa, ela vai ser executada quando eu clicar na barra de progresso. mas, olha só a malandragem aqui. Eu vou pegar esse onClick igual avançar para e eu vou colocar aqui também na tag de cima que é a tag container, que é a tag aqui section, que é o container desse componente aqui. Beleza? Basicamente, eu tô dizendo o seguinte que todo elemento aqui desse componente onde eu clicar eu vou conseguir executar essa função. E aí, isso aqui é bom porque aqui, ó, eu não preciso clicar exatamente na barra de progresso. Eu posso clicar aqui um pouco embaixo, tá vendo? Porque ele ainda responde, beleza? Isso aqui é muito bom, né? Porque às vezes, sei lá, imagina se você tá fazendo um aplicativo de celular, por exemplo. O usuário, às vezes, ali tá com um dedo, né, operando o seu aplicativo e ele erra um pouco, né? Não clica exatamente ali na barra de progresso. Mas não tem problema. Se você botou num elemento maior que abraça a barra de progresso, você garante que a funcionalidade vale pra barra de progresso. Aqui, ó. Tá valendo pra barra de progresso, mas tá valendo também aqui pra baixo. Sabe? Beleza. É isso, gente. A gente conseguiu, então, aqui implementar as funcionalidades fundamentais aqui dessa página. A gente, então, fez aqui o nosso tocador de audiobook aqui inspirado no tocador do Audible. E é isso aqui. Bom, esse é o nosso projeto feito com React.js. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Aproveita, se inscreve aqui no canal pra não perder futuros projetos que a gente vai lançar aqui dentro do... dentro aqui do universo da programação. E também os vários outros conteúdos aqui do universo da programação que a gente lança diariamente aqui no nosso canal. E faz o seguinte. Aproveita e deixa aqui pra mim. Você gostou? Foi o seu primeiro contato com o React.js? O que você achou? Como é que você acha que o React funciona comparado com o JavaScript tradicional? Você preferiu um? Você preferiu o outro? Fala aí pra mim. Eu tô interessado em saber aí o que vocês têm a dizer. Beleza? Gente, é isso por essa aula. Mas a gente volta na semana que vem. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.